Existem negócios considerados geniais que poucas pessoas sequer imaginam, porém dão muito dinheiro. Então se você está procurando por ideias inovadoras e diferentes para empreender, esse vídeo é para você. Para esse vídeo eu selecionei 6 ideias que podem ser desconhecidas para algumas pessoas, mas que tem um grande potencial de sucesso. Então vem comigo e descubra essas ideias incríveis, que podem ser a chave para o seu sucesso empresarial. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pesquisa com você. Enquanto o vídeo vai rolando, me conte aqui embaixo nos comentários de qual cidade e estado você está me ouvindo. Gostaria de saber qual região mais me assiste aqui no canal. Combinado? Primeiro negócio, empresa de reciclagem de isopor. Com o crescente problema ambiental e a necessidade de reduzir o impacto do lixo na natureza, a reciclagem de materiais tem se tornado cada vez mais importante. No entanto, muitas empresas ainda descartam grandes quantidades de isopor e pode levar centenas de anos para se decompor na natureza. É aí que entra a empresa de reciclagem de isopor, que pode transformar esse material em novos produtos, evitando que ele vá parar nos aterros sanitários e reduzindo o impacto ambiental. Essas empresas utilizam um processo de reciclagem que consiste em triturar o isopor em pequenos pedaços, levá-lo para remover resíduos e impurezas e, em seguida, transformá-lo em novos produtos, como molduras, decorações, brinquedos e peças de isolamento. Além de ajudar o meio ambiente, a empresa de reciclagem de isopor também pode ser um negócio lucrativo, já que muitas empresas estão dispostas a pagar por materiais reciclados e sustentáveis. Portanto, se você está procurando por um negócio inovador e que contribua para o meio ambiente, a reciclagem de isopor pode ser uma excelente opção para você investir. Segundo negócio, agência de viagens para a terceira idade. Essa é uma modalidade de negócio genial que poucas pessoas conhecem. A terceira idade é um mercado em crescimento e muitos idosos têm tempo e dinheiro disponível para viajar. No entanto, uma agência de viagens para a terceira idade pode ser uma excelente oportunidade de negócio, já que esse público vem crescendo a cada ano e busca por experiências de viagens que atendam às suas necessidades. Essa modalidade de agência de viagens se dedica a criar pacotes turísticos personalizados, com atividades que oferecem conforto, segurança e acessibilidade para o público da terceira idade. Além disso, as agências podem contar com profissionais especializados em cuidados médicos e fisioterápicos para garantir a tranquilidade dos viajantes. Entre as atividades que podem ser oferecidas estão passeios culturais, visitas a pontos turísticos, roteiros de natureza e praias, além de atividades recreativas e de lazer. É importante destacar que a agência de viagens para a terceira idade deve oferecer serviços completos, desde o transporte até o hotel e alimentação, além de contar com um planejamento detalhado para evitar imprevistos durante a viagem. O terceiro negócio genial e que poucas pessoas conhecem é a loja de produtos usados para bebês e crianças. As crianças crescem tão rapidamente que muitos pais acabam com uma grande quantidade de roupas e brinquedos que foram poucos usados ou nunca usados. É por isso que uma loja de produtos usados para bebês e crianças é um negócio genial e que pode ser uma ótima opção de negócio para quem busca empreender no segmento infantil. Esse tipo de loja oferece uma alternativa econômica para os pais e responsáveis que buscam produtos de qualidade para os seus filhos, mas sem gastar muito dinheiro. A loja de produtos usados pode oferecer uma variedade de itens, como roupas, brinquedos, carrinhos, cadeirinhas, berços, entre outros. É importante destacar que todos os produtos devem passar por uma avaliação rigorosa para garantir que estejam em bom estado de conservação e segurança, além de serem higienizados antes de serem colocados à venda. Uma das vantagens desse tipo de negócio é a possibilidade de oferecer um serviço diferenciado, como a venda de produtos exclusivos e vintage, que muitas vezes não são encontrados em lojas convencionais. Além disso, a loja de produtos usados podem contribuir para a sustentabilidade, ao incentivar a reutilização de produtos e a diminuição do descarte de itens infantis no meio ambiente. Quarto negócio, serviços de aluguel de guarda-chuvas. Pode parecer estranho, eu sei que quase ninguém sabe, mas existe por aí algumas empresas de aluguel de guarda-chuvas. Um exemplo é a startup Hatchbrella, que é a pioneira nesse segmento e está presente em cidades como São Paulo, Nova York e Londres. Esse pode ser uma grande oportunidade de negócio, especialmente em regiões com clima instável e que recebem muitas chuvas durante o ano. Esse tipo de negócio tem como objetivo oferecer aos consumidores uma solução prática e econômica para momentos de imprevistos com clima. Eu não sei aí onde você mora, mas aqui em São Paulo é terrível. Muitas vezes somos pegos desprevenidos. Os serviços de aluguel de guarda-chuva podem ser oferecidos em diferentes locais, como estações de metrô, pontos de ônibus, praças, partes, entre outros lugares onde as pessoas possam precisar de proteção contra a chuva. Além disso, o aluguel pode ser feito por meio de máquinas automáticas ou por atendentes que estejam presentes no local para orientar os clientes. Esse tipo de serviço pode ser uma opção de baixo custo para os consumidores, que muitas vezes não querem investir em guarda-chuvas, que serão pouco usados ou acabam sendo esquecidos em casa. Para os empreendedores, o negócio pode ser vantajoso, por oferecer uma oportunidade de lucro rápido, com baixo investimento em equipamentos e manutenção. Quinto negócio, criação de moldes de silicones personalizados. Essa é mais uma ideia de negócios geniais que poucas pessoas conhecem. E é uma grande oportunidade de negócio que pode atender a uma ampla variedade de demandas do mercado, principalmente no segmento de produtos personalizados. A técnica consiste em criar moldes de silicone que podem ser usados para produzir uma grande variedade de objetos, como peças para decoração, bijuterias, artesanatos e até mesmo utensílios domésticos. Uma das vantagens desse tipo de negócio é a possibilidade de produzir moldes personalizados, sob medida, para atender às necessidades do cliente. Isso significa que é possível criar produtos exclusivos e únicos, que dificilmente seriam encontrados em lojas convencionais. Além disso, os moldes podem ser usados várias vezes, tornando a produção mais eficiente e rentável. Outra vantagem é a possibilidade de trabalhar em casa, com baixo investimento inicial e sem necessidade de estoque. Os moldes podem ser produzidos sob demanda, o que significa que não há necessidade de manter grandes quantidades de produtos em estoque. Sexto negócio, loja de artigos para festas temáticas. Com a popularidade de festas temáticas, como festas de Halloween, festas a fantasias e festas de casamentos e aniversários temáticos, a oferta de produtos específicos para esses eventos é um negócio genial, que poucas pessoas conhecem, e pode ser um diferencial para quem busca se destacar na organização de festas e eventos. A loja de artigos para festas temáticas pode oferecer uma grande variedade de produtos, desde fantasias e acessórios até decorações, balões, itens de mesa, doces temáticos e muito mais. É importante também investir em produtos de qualidade e que sigam as tendências do mercado, para atender a uma demanda cada vez mais exigente e antenada. Para empreender nessa área, é importante estar atento às tendências do mercado de eventos, assim como ter habilidades em marketing e vendas, para promover o negócio de forma eficiente. É importante também buscar parcerias com organizadores de eventos e bufês, a fim de ampliar a visibilidade da loja e alcançar um público maior. E aí, já ouviu falar de alguns desses negócios? Sabe algum outro que poucas pessoas conhecem? Compartilha com a gente aqui nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma fonte de inspiração para você que busca empreender e inovar no mercado, e que tenha mostrado que as melhores ideias, muitas vezes, estão onde menos se espera. Lembre-se sempre que empreender é uma jornada desafiadora, mas também gratificante. Que pode mudar a sua vida e a vida daqueles ao seu redor. E se você gostou desse conteúdo e quer continuar recebendo dicas e ideias para empreender, não deixe de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Compartilhe também com seus amigos e familiares, para que possamos juntos espalhar o espírito empreendedor e ajudar mais pessoas a realizarem seus sonhos. E aí E aí E aí E aí